Olá meninas, tudo bem? Venho gravar mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo é de comprinhas da Sephora Ou Sephora Como vocês quiserem falar E uma comprinha da MAC também, meninas E vamos lá Eu vou começar mostrando pra vocês as compras da Sephora No outro vídeo Eu tinha comentado com vocês Que eu tinha feito umas compras online Na Sephora que eu fiz Chegou assim pra mim Nessa caixinha de Sedex Aqui Vem tudo aqui dentro, as maquiagens Tudo embalado direitinho Aqui tá a nota da loja Eu vou falando o preço pra vocês E eu fiz duas compras online, gente Essas comprinhas de maquiagem é mês de Maio E abril Não, março e abril E eu vou tá mostrando pra vocês Na primeira compra na Sephora Foi esses quatro batons aqui Da MAC E eu vou tá mostrando pra vocês Eu paguei R$66,00 em cada batom O primeiro é esse aqui Da Lady Gaga Viva Gaga Acho que é seis Não sei Eu já tenho dois Aí eu quis comprar esse aqui pra conhecer, ó Essa corzinha aqui Vou passar aqui pra vocês verem O acabamento dele é lustre Essa corzinha aqui, ó Batom O próximo que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui É o Alt Fabulous Que eu consegui comprar na Sephora Tava esgotado Mas agora tem pra vender É esse aqui, ó Eu já usei Essa cor linda aqui, ó Meninas Esse tom aqui Muito bonito Eu adorei essa cor Muito, muito lindo E o próximo É esse aqui Creme Não sei falar Não sei o que Creme Cove Quem usa muito esse batom É a atriz Sharon Menezes Eu vi ela numa revista Falando muito bem desse batom Então eu quis comprar Pra experimentar, né É esse aqui, ó Eu adorei a cor Muito lindo E o próximo Esse aqui É o Candy Amiami Tá? Vou botar pra vocês verem Deixa eu botar aqui É o Candy Amiami Eu achei Pra mim, meninas Na minha pele Eu achei que ele ficou muito Mas ele é muito bonito Pra quem é ousada Tem coragem Vai ficar lindo Eu também posso usar ele Nas minhas clientes E o próximo, meninas Foi esses dois lápis de boca Que eu comprei Eu paguei 20 reais Em cada um E achei eles pequenininhos Mas eu comprei Pra experimentar Pra usar com batom vermelho Foi esse aqui Que é esse aqui, ó Esse vermelho aqui em cima Não sei se dá pra vocês verem É esse aqui E o próximo foi esse aqui Que eu comprei Meio vinho Pra usar com batom Rebel Ou Diva da MAC Que eu tenho também Pra fazer o contorno Que é esse aqui, ó E ele é bem cremoso Tá, meninas E eu não gostei muito Porque conforme você faz A ponta Ele vai Ele não fica uma ponta Ele fica meio Tipo desmanchando Então eu vou investir Mesmo nos lápis da MAC Eu achei melhor Eu comprei um Eu vou mostrar pra vocês Eu comprei E eu gostei muito E eu vou investir Tem duas coisas que eu quero Que é o Rubiu E o Rebel Eu quero comprar Esses dois lápis Pra mim E o próximo A compra na Sephora Pra você forrar Foi esse apontador Aqui, ó Meninas Eu paguei 20 reais nele, ó Ele tem duas casinhas Tá vendo? E aqui vem esse negocinho Que você tira Pra tá limpando Dentro E a próxima compra, meninas Que eu comprei Foi esse aqui O Curvex Eu paguei 83 reais Eu queria o dourado Ou o rosa Mas tava 135 Aí eu peguei esse aqui Ele já vem com uma Uma borrachinha Que vem um refil com dois E um papelzinho explicativo Tá? Ele já tá aberto Tá usado Eu já usei Mas não vou tirar da embalagem, não Eu gostei muito dele Ele é muito bom Eu gostei E eu comprei também, meninas Esses cotonetes aqui Eu comprei dois Um tá lá no salão E o outro tá aqui em casa Que eu trouxe pra gravar o vídeo Pra vocês E esse aqui é quando eu vou fazer Maquiagem noiva Em cliente Assim, pra ficar uma coisa mais Profissional Mais bonitinho Tá vendo? Eu comprei esse aqui Pra experimentar E eu gostei Vem 30, tá, meninas? Vem 30 aqui dentro Esse aqui E o próximo que eu comprei, meninas Foi esse negócio aqui de unha Que você Nem vou abrir Que ele tá lacrado Tá vendo? Eu comprei dois, ó Esse aqui eu já tô usando Você enfia o dedo aqui dentro Tá vendo? Tem um negocinho de acetona É, acetona forte Aí você enfia o dedo assim E o esmalte sai Tudo direitinho E eu paguei Em cada um 52 reais Aí aqui vem Você abre aqui pra ver O que tá escrito Tá vendo? Eu já abri Aí não tá colando direito Esse aqui tá novo Eu ainda não abri Esse aqui eu já tô usando Comprei dois Um pra guardar Que eu gosto muito disso aqui Paguei 52 E a próxima compra E a próxima compra, meninas Foi esse combozinho aqui, ó Um é o creme Um é creme pra passar no corpo E o outro é sabonete Ele tem Um cheirinho de manga Ele é de manga, né? Tem um cheiro de manga Ele é muito cheiroso Eu adoro o cheiro de fruta Tá vendo? Ele é bem Assim, laranja mesmo Da cor da embalagem Eu gosto muito De cheiro de fruta Eu gosto de comprar Essas coisas assim Com cheirinho É muito, muito gostoso Fica maravilhoso no corpo Meu marido adorou Tá vendo? Eu gostei muito Vou comprar outras Fraganças também Tem de baunilha Eu adoro baunilha Mas eu quis comprar De manga pra experimentar Que eu tenho Um creme de cabelo De coco Então eu quis comprar De manga pra experimentar E eu paguei Trinta e sete reais Em cada um Isso mesmo Trinta e sete reais Em cada um Eu gostei muito E o próximo Que eu comprei Minhas Foi um esfoliante Eu sou meio A louca do esfoliante Já usei bastante Eu comprei Mês passado Tá vendo? Já usei muito Eu usei bastante Assim no meu corpo todo Ele é muito cheiroso Ele deixa a pele Depois que você esfolia Fica com um aspecto Meio aveludada Pele Muito gostoso Valeu o investimento Valeu cada centavo Eu paguei cento e quatro reais Mas assim Eu não me arrependo Que eu gostei muito Quem tiver condições Assim de estar viajando Poder experimentar Ele é maravilhoso Eu amo esfoliante Gente Eu esfolio o corpo Duas vezes por semana E eu gosto muito Meu marido também usou Assim no joelho E no cotovelo E ele adorou Ele também falou Muito bom Ele fica tipo Meio oleosinho Na hora que você passa Ele é tipo um óleo Ele vira um óleo Mas depois que você molha Que você enxágua Some A pele fica assim Bem veludo Bem macia Eu amei Eu adorei Eu tenho bastante esfoliante E eu gostei muito Desse aqui da Sephora Vou comprar outro Quando esse aqui acabar Gostei muito E o próximo que eu comprei Foi um esfoliante Pro rosto Ele é um duo Eu já usei Meu marido usou Meu filho também usou Também gostou muito Todo mundo aqui em casa gostou Assim eu compro pra experimentar E mando meus filhos usarem Meu marido Pra ver se eles gostam também Nesse aqui eu paguei 72 reais Ele tem dois lados Tá vendo Ele é muito Hum Tem um cheirinho Esse meio que de Ai não sei explicar Vai cheirar de perfume Muito gostoso Tá vendo Um lado é verde O outro lado é branco Ele tem uma areinha Ai você mistura os dois Ou pode usar um só Eu misturo os dois Quando eu vou usar no meu rosto E eu fiz no meus filhos também No meu filho e no meu marido também Que eu tenho aquele negocinho De fazer no rosto Ai Eu passei e gostei muito E o próximo meninas Da Sephora ainda É o último É esse aqui ó Eu comprei o potão Tá de 470 Eu comprei o tamanho família Porque no frio A minha pele fica muito ressecada Engraçado Do joelho pra baixo Ela fica meio cinza Meio assim embaçada Fica uma coisa esquisita No frio Toma um banho quente Ai depois da pele Do joelho pra baixo Não fica legal Ai eu quis investir Numa manteiga Ela é bem uma manteiga Ó Eu gostei muito Tá vendo Bem consistente Ó Bem consistente Cheirinho de perfume também Meu Deus Hum Adoro coisa que tem cheiro Você Tipo assim Eu uso com aquele esfoliante Esfolio bem o corpo E depois venho com essa manteiga Aqui por cima Gente A pele fica Uma seda Um veludo Nossa Fica uma sensação gostosa Uma sensação de pele hidratada Que é uma sensação de pele hidratada É esse creme aqui Essa manteiga aqui Tem ela grande assim E tem a pequenininha Eu comprei tamanho família Que eu passo na minha filha também Assim no frio Quando tá frio Aqui a gente usa Ai eu comprei esse aqui Eu paguei nele 156 reais Mas tem o menorzinho Tá meninas Que alguém quiser comprar Pra experimentar Compre o pequeno Eu comprei grande Porque aqui a família é grande Então Eu quis investir Assim pra mim Mas também Pra as outras pessoas Poder usar Também experimentar E todo mundo gostou Aqui em casa Eu adorei O cheiro é maravilhoso E foi isso Meninas Da Sephora E a próxima compra Que eu fiz Foi Na MAC Tá Foram batons também Esse mês E mês passado Eu dei uma investida Assim em batom Que eu tava precisando Porque eu Eu faço maquiagem Então eu só tenho Muita paleta E a maioria dos batons Não são mate Das paletas É aquela Aqueles Da Costal Scents As minhas paletas E eu tenho uma Da Criolan Profissional Só que é pequenininha Os batons não são mate Eu quis comprar Assim os batons mate E os batons diferentes Foram esses daqui Eu vou estar mostrando Pra vocês primeiro O lápis Quase caiu É esse aqui A cor dele é o Magenta É o magenta Tá vendo? Aí tem também O Ruby Woo E tem o Rubble Eu quero comprar Esses dois lápis Eu vou investir Porque é o mesmo preço Do batom E eu já tenho Esse batom Já tem o Rebel E tem o E tem o batom Ruby Woo Aí eu quero comprar Eu quero comprar O Diva Que eu falei O Rebel E quero comprar O Ruby Woo E quero comprar O outro Eu acho que é Cherry Cherry Também eu quero comprar E eu vou estar Eu vou estar passando Aqui ó Você está vendo Eu já usei Tá meninas Esse aqui É esse aqui O magenta Eu usei ele Junto com aquele Batom Outfeblus Nossa gente Ficou lindo em mim Adorei Nossa Ficou muito bonito Eu amei Os batons Da máquina É Como é que fala É o custo benefício Esse aqui É o Velvet Ted Esse aqui Que é esse aqui Ó A cor dele Gente É uma cor muito bonita Eu amo Batom nude Eu amei Eu vi aqui no vídeo De uma menina Que comprou No Youtube No vídeo de comprim Eu falei Ai meu Deus Eu preciso desse batom Eu amo batom nude Ai eu fui e comprei ele Esse aqui E o próximo Meninas É esse aqui Eu não vou saber Falar o nome Tá Ó Esse aqui ó Op the end Op Não sei o que Esse aqui Ele é lindo também Já usei Tá meninas Todos eu já usei Não aguento Cada dia eu quero Estar no salão Com uma boca diferente Ai eu compro Já estreia no mesmo dia Ó O mesmo dia que chegou Já fui passando Cada dia eu usei um Pra testar em mim Ó Esse aqui Não sei o acabamento dele E o próximo É esse aqui É o Alfire Eu acho que é assim que fala Esse aqui Até deu uma Conselhinha na garganta De falar esse nome em inglês Tem que fazer um cursinho De inglês Né meninas Pra falar Porque é meio difícil Um pouquinho Esse aqui Gente A cor dele é linda É lindo esse batom Ele é mate Retromate Bem seco É esse aqui Olha Vou dar um pouquinho Pra vocês verem Esse últimozinho aqui Ó Maravilhoso Amei Amei essa cor Todos eles eu amei Né Quero comprar hoje Eu tenho outros Na minha listinha De comprinha Mas agora não Comprei dez batom Em dois meses Meu marido Quer me matar Né Mas tudo bem Esse aqui É o heroine Ó Muito lindo Heroine Também Gente Me apaixonei Ele é mate Também Eu amo batom Eu amo batomate Esse aqui Ó O heroine Ele fica lindo Pra morena Lindo 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 Amei Amei Lindo Heroine E o próximo Meninas Também Que eu vi Aqui no No youtube Vídeo de comprinha Ai Seu jeito Foi minha perna Aqui É o Talpe Talpe Ele é lindo 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 também Eu tenho um vídeo Aqui no youtube Meninas Que é Blogueira Iniciante E a tag Mãe Filha Eu tô usando ele Ele ficou lindo Eu adorei É um batom Assim que vai entrar Na minha lista De favoritos O batom da MAC Quando acabar Vou comprar outro Vou sempre ter ele Porque ele Combinou muito Com o meu tom de pele Ele O heroine Esse aqui Tem vários aqui Que ficou lindo Na minha pele Mas esse aqui Eu amei Ficou uma boca Carnuda Bonita Assim Sabe E deu Nossa Fiquei me achando Angelina Jolie Da vida Menos Mas tudo bem A boca Ficou bem bonita A boca Gostei muito Esse aqui É o Talpe Amei E foram Essas meninas Comprinhas Assim Da Sephora Sephora Que eu comprei E os batons Da MAC Também Eu comprei Cinco batons Da MAC E os outros Eu comprei Na Sephora Os que eu não estava achando Na loja física Eu comprei online E foram isso Meninas Eu vou gravar outro vídeo Para vocês De roupinhas De abril Vai ser o próximo vídeo Se inscrevam no canal Dá um joinha Clique no gostei Para mim Para ajudar na divulgação Do vídeo E é isso Meninas Até o próximo Tchau Beijo Tchau 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 Tchau